Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço aparece aqui no alto de nosso vídeo, o endereço aparecerá no rodapé do nosso vídeo e também aparecerá na descrição desse vídeo, perfeito? E aí eu dou um conselho, caso eu estou fazendo um convite, para que vocês visitem o site matematicamutofácil.com Por lá, esse assunto de visão proporcional está explicadíssimo toda a teoria, teoria completinha, muitos exercícios resolvidos, muitos exercícios propostos e todos eles com o seu gabarito, perfeito? Então vale a pena a visita lá. Bom, vamos dar continuidade a essa série de resoluções envolvendo esse assunto importante que é divisão proporcional. Aí encontrei agora na internet uma questãozinha interessante, uma questão que foi aplicada pela Fundação Casa no ano de 2010. Confesso que eu não conheço esse concurso, estou conhecendo agora, eu sei que a banca examinadora é a VUNESP, perfeito? Então certamente é de São Paulo. É uma questão interessante, quer ver? Ela diz o seguinte, para uma prova, 150 candidatos deveriam ser acomodados nas salas A, B, C e D de um colégio, com capacidade para receber, respectivamente, 60, 50, 40 e 30 candidatos, perfeito? A organização decidiu preencher inicialmente todos os lugares da sala menor. No caso ali, a sala menor é aquela que comporta 30 candidatos, perfeito? Essa é a sala menor. E os candidatos restantes foram repartidos entre as demais salas de forma diretamente proporcional à capacidade de cada uma. O número de lugares não ocupados na sala de maior capacidade foi igual a 5 itens, um deles é o correto, perfeito? Vamos lá, gente, vamos pensar. Bom, o que eu tenho aqui no problema, vamos primeiro entender, entender qual é o mecanismo, o que o problema está pedindo, qual é a essência do problema, qual é a história que o problema está nos contando, perfeito? Bom, eram 150 candidatos que deveriam ser acomodados em 4 salas, né? Essas salas têm a capacidade de 60, 50, 40 e 30 candidatos. A organização do concurso resolve, então, o seguinte, preencher inicialmente completamente a sala de menor capacidade, no caso, a sala de 30 alunos. Então, esses 150 alunos que deveriam ser acomodados, eu já sei que 30 deles vão ficar na sala menor, perfeito? E com isso eu vou ter 150 menos 30, eu terei 120 candidatos para preencher nas outras 3 salas, perfeito? Ó, dos 150 alunos, 30 foram acomodados na sala menor de 30 lugares. Restaram, claro, 120 alunos que devem ser divididos proporcionalmente a 60, 50 e 40, perfeito? Gente, quem divide proporcionalmente a 60, 50 e 40, né? Essa divisão proporcional eu posso fazer, ao invés de fazer 60, 50 e 40, eu farei dividindo ambos por 10. Olha lá, 60 por 10 dá 6, 50 por 10 dá 5, 40 por 10 dá 4. Então, quem é proporcional a 50, 40, 50 e 60 será proporcional a 4, 5 e 6, né? Ou como está aqui, ó, quem é proporcional a 60, 50 e 40 será proporcional a 6, 5 e 4, perfeito? Com isso eu trabalho com números menores, nada impediria de eu trabalhar com esses números, mas se eu puder simplificar, é sempre bom que eu trabalharei sempre com números menores, tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer? O meu problema se resumiu em quê? Eram 150, eu já acomodei 30 alunos, restam 120 que eu tenho que dividir em partes proporcionais a 6, 5 e 4. Vou manter essa ordem, perfeito? 6, 5 e 4, vamos lá? Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir 120 em partes proporcionais, PP, ó, partes proporcionais ou partes diretamente proporcionais a 6, 5 e 4. Gente, é aquele método que eu falei a você, o algébrico, que é muito mais rápido esse tipo de problema. Como é que eu faria, então, gente? Vou chamar as partes. Ou o número de alunos em cada sala de quem, ó, não são proporcionais? 6K, 5K e 4K, ó lá, perfeito? Essa é a quantidade de alunos, quer dizer, o somatório dessas partes, isso terá que me dar 120. Então, eu tenho 6K mais 5K mais 4K, isso é igual a 120. Adicionando aqui, eu tenho 15K é 120, K é igual a 120 sobre 15, e o meu K, finalmente, 120 dividido por 15, dá 8. Acabei de descobrir que o coeficiente de proporcionalidade é 8, perfeito isso? E aí fica fácil. Na sala maior, 6K, eu terei quantos alunos? Ó, 6 vezes 8, 48. Na sala média, eu terei 5 vezes 8, 40. E na menor sala, eu terei 4 vezes K, 4 vezes 8, 32. Quer dizer, a menor das que restaram, né? A menor já foi completada com os 30 alunos. Perfeito? Então, olha só, gente, a pergunta que ele nos faz é a seguinte, então, na maior sala ficarão 48 alunos, na sala média ficarão 40, e na menor das salas restantes ficarão 32. A pergunta que ele faz é a seguinte, ó, o número de lugares não ocupados na sala de maior capacidade, veja bem, a sala de maior capacidade, né, caberiam 60 alunos, perfeito? Mas, pela divisão proporcional, nessa sala serão acomodados 48 alunos. Então, se eu faço a diferença de 60, a capacidade possível, e a capacidade verdadeira, 60 menos 48, são 12, né? Quer dizer, 12 lugares ficaram vazios, e é justamente essa a pergunta. O número de lugares não ocupados, não foram, poderiam ter sido ocupados 60, foram ocupados 48, não foram ocupados 12 lugares, e a minha resposta é a letra C, 12. Perfeito? Então, resolvido, então, mais uma questãozinha de divisão proporcional. Essa questão foi proposta na Fundação Casa, né, da Banca Examinadora da VUNESP, no ano de 2010. Tá bom, então, gente? Bom, eu espero que os amigos tenham compreendido, tenham entendido, farei apenas por esse caminho, que eu acho que é um caminho prático, rápido, da gente fazer toda e qualquer divisão proporcional. É o método algébrico. Tá bom, então, gente? Bom, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Espero que os amigos tenham entendido, tenham compreendido essa nossa explicação em mais esse exercício de divisão proporcional. Gente, só posso agradecer a vocês a visualização dessa videoaula, agradecer os comentários, os elogios que estão sendo postados em nosso canal. Isso deixa a gente muito animado, né? E isso estimula, claro, a gente continuar nessa nossa meta de chegarmos aos mil vídeos, né? Serão mil vídeoaulas. Eu não sei se eu estarei vivo para conseguir essa meta, né? Mas vamos ver, se eu estou tentando chegar pelo menos ao fim do ano, se eu chegar pelo menos a uns 600 vídeos, eu acho que ano que vem eu chego nessa meta de mil vídeoaulas no canal Matemática Muito Fácil do YouTube. Gente, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.